De um coração, café de pão e bota a mão Inspiração, vem de você, aí já é Conscieração, goza de Deus pra entender e explicar Qual o caminho da razão Até uma noite, sorte pra nós, Deus já te vem Eu tô só lá É tudo maravilhoso, você tem um cheiro gostoso Defumente um dia feliz, a morte do meu mundo é quem diz Que eu sou de marizinha, eu tenho uma rataria Uma noite boa, minha canção, vai me dançar o meu cantão A boas horas sobre nós, meu amor sincero Abraçada, seu cantor Eu quero feitar a direita na palma da mão, senhor Comigo na palma da mão Praia, 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 na palma da mão Se nega Praia, praia, praia na palma da mão Se nega O meu maior de sonhador, o nosso povo é entender a palavra de imploração A palavra de mão, a palavra de inspiração, lembre-se, aí já é Inspiração, coisas de Deus, vai entender e explicar qual o caminho da ação Então é Luiz, só fica a mão e seja também, eu posso falar Epístolo maravilhoso, você tem um cheiro gostoso Perfume de um dia feliz, a voz do meu anjo é bendito Quando eu sou de maizia, eu venho do mar da Bahia Com água de cor, tem canção, foi mais do meu violão Abraça as asas sobre nós, meu amor sincero Abraça as asas sobre nós, meu amor sincero Puxa na palma da mão Sobe a reggação Laia, 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 na palma da mão Oh, 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 oh A palma da mão, meu amor Laia, 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 na palma da mão Oh 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 Segrega Oh 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 Se coneja Cycbia 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 Laia, toma, toma Oh, 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 se pega Laia, laia, laia Na toma, toma Oh, 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 se pega Eu não tô acreditando que isso é melhor Não dá opção pra ele Vamos buscar Vamos Não abre a gente, né? Posso ficar de uma? Posso ficar?